Fantasias de um homem são, sonhos de civilização Mas o jogo tos que eu não quero fazer Comprar prisão numa padaria, o soco vem de democracia Enquanto eu espero a bomba que não vai descer Mas não vai ser, não vai parar E o meu descanso é dos troços dessa paz Eu vou viver, viva queimar Tem um inferno pra que ser tão sincerado Mas não vai ser, não vai parar E eu vou viver, e vai queimar E vai doer, e acabar E o fim do mundo é o nome da mulher Mas não vai ser, não vai parar E o meu descanso é dos troços dessa paz E eu vou viver, e vai queimar Tem um inferno pra que ser tão sincerado E vai viver, e acabar Eu fico ontem é o nome da mulher que eu amo Eu fico ontem é o nome da mulher que eu amo Eu fico ontem é o nome da mulher que eu amo